Olá, eu sou o Eder Triton da Beauty Show TV. Nós estamos na 18ª Rare Brasil Profissional. Você quer saber tudo sobre o setor? Vem comigo! Aqui nessa 18ª edição da Rare Brasil, nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte, eu estou aqui no stand da Facínios. Eu vou falar com a Vilma, que o ano passado a Vilma falou que iria ter uma grande surpresa para essa edição da feira. Tudo bem, Vilma? Olá, tudo bom? Tudo jóia! Ô, Vilma, me fala do produto que você tinha me falado o ano passado, que você estava esperando a aprovação da Anvisa para estar lançando no mercado nessa edição da feira, não é isso? É isso aí! Nós lançamos agora esse ano a Colore. A Colore é uma coloração que tem nove óleos minerais, a composição dela é de UK Complex. O K Complex, ele segura mais os pigmentos no cabelo, dá tratamento e o cabelo fica com mais brilho, durabilidade de cor. A coloração que está no meu cabelo é Colore, os tons são um pouco mais frios, o resultado de um loiro dourado, um loiro mel, ele fica um pouco mais frio, não fica tão amarelo o cabelo e ela também propõe tonalizante, né? Para você passar em cima de mechas, cabelos descoloridos, que dá um tom super bonito. É, porque o ano passado você estava com o cabelo preto e mais curtinho, né? Exatamente! Com o Facinios, olha, em um ano meu cabelo já cresceu, já fiquei loira, porque também temos a nova novidade aqui do Colore. Que é o descolorante. Exatamente! O descolorante da Facinios, ele clareia nove tons, deixa um tom super clarinho, bem branquinho, no cabelo natural e no cabelo colorido. Agora, uma outra novidade que muitas marcas não têm, é descolorante para fazer morena iluminada. Esse descolorante, ele clareia, só que ele vai para um tom dourado já. Então, a morena iluminada, ela fica com um tom super intenso, com muito mais brilho e muito mais tratamento no cabelo. É isso aqui! O Vilmi, tem alguma contraindicação a esse produto? Não, não tem nenhuma contraindicação, mesmo porque quando nós fazemos a técnica de descoloração, é na haste capilar, né? E não no couro cabeludo. A única contraindicação que tem é descoloração global, que vai no couro cabeludo. Agora, na haste capilar não tem nenhuma contraindicação. Se o cabeleireiro sente que o cabelo está sensibilizado, aí faz um teste de mecha. Mas se o cabelo está saudável, pode fazer mecha tranquilamente, que não tem problema, e tonaliza com colore. Colore já dá tratamento da durabilidade de cor. Então, um complementa o outro. Um complementa o outro. Colore quando descoloração. O Vilmi, fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho da feira. O que essa Hair Brasil representa para a sua marca? A Hair Brasil, ela é a porta de entrada do ano, né? Porque o mês de abril, tudo começa depois do carnaval. Então, com o mês já com feira, com bastante congresso, novidades, o pessoal vem buscar novidades, né? Para o ano começar com chave de ouro. Então, essa é a primeira feira do ano para o cabeleireiro. A gente vem com bastante produto de novidade, tratamento, coloração. E para seguir o ano em frente, nós estamos com sete feiras desse ano. Vamos para a Goiânia, vamos para Recife, para o Sul. Então, a gente vai divulgar a marca para o país todo. Então, e fora que nós vamos levar os produtos daqui para testar para você ir no estúdio, para colocar no Instagram da Buildshow TV. É isso aí. A Vilma vai estar aprovando embaixo. Ô, Vilma, para eu poder ter os seus produtos no meu estabelecimento, como que eu tenho que fazer? É só entrar no site e pedir um representante na sua região que possa ir levar os produtos, porque um diferencial da marca é que os produtos só são vendidos em salões de beleza. Você não vai achar nenhum produto desse na perfumaria. Ô, Vilma, eu quero ter o seu produto no meu estabelecimento. Como que eu tenho que fazer? Me dá um site, um telefone que eu vou pôr aqui embaixo. Sim. Para você conseguir os nossos produtos, é só em salão ou com um dos nossos representantes. Se você quiser um representante na sua região, é só acessar www.facineus.com.br. Ok? Bom, eu estive aqui com a Vilma, na Facineus, aqui nessa 18ª edição da Hair Brasil Profissional, aqui nos pavilhões de produções do Expo Center Norte. Eu sou o Éder Critton, para a Build Show TV. E aí, gostou das novidades que a Build Show TV trouxe para você nessa 18ª edição da Hair Brasil Profissional? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Não esquece de deixar seu like e siga a gente nas redes sociais. Vem com a gente! Vem com a gente!